No céu e na terra, e em Jesus Cristo, segundo o Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pão subilados, foi desplicado, morno e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, que está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, com a unidade de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na redenção dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus nossas preces e que esta oração seja apresentada a Deus pelas mãos de Maria, Nossa Mãe e Padre Ele, dizendo a cada súbica, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, atendemos, Senhor. Por todo o povo de Deus. Para que sejamos sustentados pela Palavra Divina e passamos nossa parte no anúncio da verdade, da justiça e da paz, e fidelidade na Palavra de Deus, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, atendemos, Senhor. Por todos os que lutam em favor da paz e da justiça. Para que sejam amparados pela força da esperança, alcancem os que buscam a fé e sejam compreensivos e solidários com os sofredores. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, atendemos, Senhor. Pelas comunidades, pastorais e movimentos que formam a nossa paróquia. Para que, celebrando a fé e escutando a Palavra da Vida, tornemos-nos cada vez mais sinais transparentes do reino na vivência do amor fraterno e da humildade. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, atendemos, Senhor. Pela salvação da humanidade. Para que todos os povos e nações acolham a redenção de Cristo e vivam a paz que brota da verdade do Evangelho. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, atendemos, Senhor. Pela nossa diocese, paróquia e cidade que celebra o dia da Padroeira. Para que todos os que habitam, a que habitam, sintam-se amparados pelo amor da mãe das dores, no compromisso com a causa do reino, participando, os que estão à frente dos trabalhos. Nosso administrador apostólico, Dom Orlando, nosso paro, Padre Edson e nosso prefeito municipal, Ivan Kleber Vicençotti. Rezemos ao Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, atendemos, Senhor. Ouvi, ó Deus, as orações dos que vos suplicam que vossa Igreja seja purificada do pecado e vos sirva com generosa prontidão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Com o pão e o vinho, queremos colocar nas mãos do Pai a cidade de Artur Nogueira, representada na sua bandeira, bem como a porção de terra de cada comunidade que foram acolhidas durante os dias de preparação à festa de hoje. Com o acendimento do Lampadário e o Sedenário das Dores de Maria, representando a terra abençoada que moramos e que tem a Senhora das Dores como Mãe e Padroeira. Lembrando que a denominação Terra, como Terra Santa, Terra Prometida, Terra da Imortalidade, Terra da Retribuição, sempre expressa um caráter sagrado, acolhedor e maternal, para que, por intercessão da Mãe das Dores, nossa Padroeira, tenhamos certeza de um amanhã melhor. depois da entrada, então, dos símbolos e do pão do vinho, se alguém trouxe o cofrinho da campanha dos devoltes, poderá colocar, então, aqui no altar de Nossa Senhora. o que você faz com o pastor? o que você faz com o pastor? o que você faz com o pastor? Dirigiu-se apressadamente As montanhas de Jornal Em seu ventre, com seu sol Ao iluminar o mundo inteiro Maria, Isabel, que está o capitaz Testemunhando o que Deus estabelece O novo tempo da história A Virgem vira de Cianos Dirigiu-se apressadamente As montanhas de Jornal Em seu ventre, com seu sol A iluminar o mundo inteiro No encontro de Maria, Isabel A comunicação do Espírito vivificante A Virgem vira de Cianos Dirigiu-se apressadamente As montanhas de Jornal Em seu ventre, com seu sol A iluminar o mundo inteiro A iluminar o mundo inteiro A Virgem vira de Cianos A Virgem vira de Cianos Dirigiu-se apressadamente As montanhas de Jornal A Virgem vira de Cianos A Virgem vira de Cianos Amém. 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 Filha de Sirlão, dirigeu-se apressadamente Nas montanhas de Juá Em seu bem me trouxe o sol A iluminar o mundo inteiro Orai, irmãos, orai, irmãs Para que o nosso sacrifício Seja sempre o Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, as tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei, Deus de misericórdia Estas preces e oferendas Em vosso louvor Na festa da Virgem Maria Que nos destes por mãe compassiva Quando estava de pé junto a nós Com Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao amor O nosso coração está em Deus Dê-nos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, Pai Santo Deus eterno e todo poderoso É nosso dever dar-vos graças É nossa salvação dar-vos glória Por Cristo Senhor Por Cristo Senhor Por Cristo Senhor nosso Por desígnio de vossa providência Quisesses que junto à cruz Estivesse fielmente de pé Amando o vosso Filho Dando cumprimento às antigas figuras E oferecendo novos exemplos De vida Ao pé da cruz Ela é a Virgem Santa Que resplandece como nova erva Para que assim Como uma mulher contribuiu para a morte Assim também outra mulher Contribuísse para a vida Ao pé da cruz Ela é a verdadeira mãe desse ano Que acolhe com amor materno Os homens dispersos Reunidos pela morte de Cristo Ao pé da cruz Ela é modelo da igreja esposa Que contemplando a fortaleza Da Virgem Maria Guarda total fidelidade ao esposo Sem temer as ameaças Nem sucumbir nas perseguições Por isso Com a multidão dos anjos Proclamamos a vossa glória Cantando ao nosso pós Santo, 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 santo Santo é o Senhor Senhor Deus, o Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória O santo, o santo, o santo O santo, o santo, as alturas Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Rosana, Rosana, Rosana Nas alturas Rosana, Rosana, Rosana Nas alturas Pai de misericórdia Que estovem nossos louvores Nós os pedimos por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que abençoeis estas oferendas Apresentadas ao vosso altar Abençoei nosso querido ao Senhor Nós as oferecemos Pela vossa igreja Santa e católica Concedei paz e proteção Unindo-a do seu corpo E governando-a por toda a terra Nós as oferecemos também Pelo vosso servo Papa Francisco Por nosso administrador apostólico Orlando E por todos os que guardam a fé Que receberam dos apóstolos Conservai a vossa igreja Sempre unida Lembrai-nos, oh Pai Dos nossos filhos e filhas Façamos memória De tantos homens e mulheres Que nesses dias se doando Aqui nesta paróquia Na parte social Na parte religiosa Colaborando com a edificação Do Reino de Deus E também nos lembrando Da nossa cidade De todos os malgueirenses Para que a graça de Deus E esta Eucaristia Os fortaleça e os acompanhe E de todos os que circundam Este altar Dos quais conheceis A fidelidade e a dedicação E vos servir Eles vos oferecem Conosco Este sacrifício De louvor Por si E por todos os seus E elevam a vós As suas preces Para alcançar O perdão De suas faltas A segurança Em suas vidas E a salvação Que esperam Lembrai-nos, oh Pai Dos nossos filhos Em comunhão Com toda a igreja Veneramos a sempre Virgem Maria Senhora das Cores Mãe de nosso Deus E Senhor Jesus Cristo E também São José Esposo de Maria Os santos Apóstolos E Mártires Pedro e Paulo André Tiago João Tomé Tiago Felipe Bartolomeu Mateus Simão Itadeu Bindo Clérico Clemente Cisto Cordé Cipriano Lourenço Cisólo João João Paulo Cosme E Damião E todos os Vossos santos Por seus méritos E preces Concedemos Sem cessar A vossa proteção Em comunhão Com toda a igreja A igreja Recebei ao Pai Com bondade A oferenda Dos vossos servos Em toda a vossa Comitê Dai-nos sempre A vossa paz Livrai-nos Da condenação E acolhei-nos Entre os vossos Eleitos Dignai-vos Ó Pai Aceitar E santificar Estas oferendas Afim de que Se torne Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Vírio E Senhor Nosso Santificar A nossa Oferenda Ó Senhor Na noite Em que ia ser Entregue Ele tomou O pão Em suas mãos Ele levou Os olhos A vós Ó Pai Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comem Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da seita Ele tomou o cálice Em suas mãos Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebe Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramada Por vós E por todos Para a demissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Dizendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembremos neste momento dos nossos irmãos e irmãs, devotos da Senhora das Dores, que já faleceram, nos precedem no meio dos céus. Também nos lembramos do Monsenhor Edson, que doou a sua vida por esta cidade, por esta igreja, e já nos precedem no meio de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda honra e toda glória, agora e para sempre. A CIDADE NO BRASIL Obedientes à palavra de nosso Salvador, informados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, corra o nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos em todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo, salvador. A vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e que vos domina a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que adina a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Com a paz de Cristo, com o nosso amigo. Irmãos e irmãs, saudai-vos de Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês.